Um idoso morreu ontem em Praia Grande após ser atingido por um ponto de ônibus. O caso aconteceu porque um motorista bêbado bateu na estrutura que desmoronou. A gente vai mostrar que casos de embriaguez ao volante ainda acontecem mesmo após o aumento da pena. Desde abril deste ano, a punição de homicídio culposo passou de 2 a 5 anos para de 5 a 8 anos de prisão. Álcool e direção, uma mistura perigosa, muitas vezes fatal. Um problema que é responsável por mais de 60% dos acidentes de trânsito que acabam em morte. A multa para quem for pego e embriagado ao volante aumentou cerca de 70% desde o ano passado. Mas nem mesmo o impacto no bolso dos motoristas criou uma mudança de hábito. Em uma década, o número de pessoas que dirige após a ingestão de qualquer bebida alcoólica aumentou 16% em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. É um número bastante alto que acaba implicando em medidas rigorosas por parte dos órgãos competentes, como o estabelecimento do nível mínimo de consumo de álcool, para tentar inibir o avanço dessas estatísticas que são de fato muito alarmantes. Nós temos uma média aí no ano de 2018 de 12 óbitos diários. Segundo informações do DETRAN, foram aplicadas mais de 500 multas por embriaguez ao volante em 2017 na Baixada Santista. Santos lidera o ranking com 168 multas, Praia Grande com 142 e São Vicente com 91 multas aplicadas. Ainda não temos, em uma quantidade talvez adequada, as blitz que são feitas para aplicação do teste de bafômetro. Então, via de regra, esses motoristas sentem que não vão ser punidos, tendo em vista que a fiscalização não é constante nem na quantidade necessária para inibir isso de forma mais forte. Foi o que aconteceu com o idoso Anivaldo Santana, que morreu enquanto esperava um ônibus na Praia Grande. O acidente foi provocado por um motorista bêbado, que perdeu o controle do veículo e bateu em um ponto de ônibus. A pena anterior previa uma pena de 2 a 4 anos de reclusão, nesse caso de embriaguez com vítima, e agora nós temos uma pena de 5 a 8 anos de reclusão. E com aquele aspecto processual muito significativo, porque vejam que a pena, ela varia agora de 5 a 8 anos de reclusão. Neste caso, como a pena é superior a 4, impossibilita, em caso de eventual condenação, o réu cumprir a pena em regime aberto ou ter a sua pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos.